Olá, pessoal, tudo bom? Bom, a ideia agora é falar um pouquinho sobre conceitos básicos de funções, tudo bem? Primeiro, vamos definir o que é função. Função nada mais é que uma relação entre duas grandezas, ok? Função nada mais é que relação entre duas grandezas. Bom, aí é o seguinte, eu coloquei aqui um exemplo, que é o seguinte. Nós vamos pensar na quantidade de pães que eu vou comprar e o valor que eu vou pagar por cada pãozinho, tudo bem? Então, vamos imaginar assim, se eu compro um pãozinho, quanto que eu vou pagar? Vamos imaginar que um pão custa 10 centavos, tudo bem? 10 centavos. Então, eu vou pagar 10 centavos se eu comprar apenas um único pãozinho. Se eu comprar dois pãezinhos, eu vou pagar 20 centavos, né? Três pãezinhos, 30 centavos. Quatro pãezinhos, eu vou pagar 40 centavos. Cinco pãezinhos, eu vou pagar 50 centavos. Ah, legal! Você nota que, na verdade, quanto mais eu varia a quantidade de pães que eu compro, o valor da quantidade de pães que eu vou pagar é diferente, né? Pois é, se eu continuar fazendo isso, então, se eu comprar x pãezinhos, eu posso estabelecer, então, que o valor que eu vou pagar é exatamente igual a 0,1x, né? Pois é, isso nada mais é que uma função. É uma função da quantidade de pães em relação ao preço pago, beleza? E eu posso denotar da seguinte maneira, né? Bom, uma função de A em B, uma função de A em B, ou seja, de domínio real e contradomínio real, é o seguinte, para cada x em um domínio, eu vou ter o quê, gente? Eu vou ter um y no meu contradomínio. E esse y nada mais é que uma função de x, tudo bem? Ou seja, para cada elemento aqui do meu domínio, para cada elemento aqui do meu domínio, eu vou ter um y no meu contradomínio. Legal, né? Bacana! Pois é, eu posso dar um exemplo mais prático disso. Olha só, imagina o seguinte, imagina um conjunto A formado pelas letras A, B e C, né? Eu posso colocar aí nomes, né? André, Bruna e Cláudio. E o conjunto B, os números 1, 2, 3 e 4. Olha só, vamos pôr o seguinte, A é o nome das pessoas, né? André, Bruna e Cláudio. E B seria as possibilidades dessas pessoas, né? Bom, e eu sei aí que existe uma relação de A em B. Ou seja, para cada x em A, eu tenho um y em B. E esse y é uma função de x. Como assim? Olha só que bacana! Então, olha só, aqui eu posso representar essas informações através de um diagrama, né? onde, nesse espaço, eu tenho aqui o meu conjunto A e aqui eu terei o meu conjunto B. E o A e o B se relacionam através de uma função. No caso, qual é a função? A função é a idade das pessoas, né? Do André, da Bruna e do Cláudio. Então, olha só, aqui eu posso colocar o A, o B e o C. Então, eu posso dizer que A, B e C faz parte do meu domínio da função. Domínio da função. Bom, o conjunto B são as idades possíveis, né? A idade 1, 2, 3 e 4. O que é importante você perceber é o seguinte, cada pessoa tem uma idade obrigatoriamente, por isso que é chamado de domínio, né? Essas idades possíveis é chamada de quê? De contradomínio, beleza? Contradomínio. Então, olha só, perceba, como obrigatoriamente cada pessoa desse conjunto A tem uma idade, então, eu vou imaginar o seguinte, a pessoa A, ela pode ter um ano de idade? A, pode. A pessoa B, pode ter dois anos de idade? Pode. A pessoa C, pode ter dois anos de idade também? A, pode também, né? Tranquilo. Ou seja, cada pessoa tem uma única idade. Cada pessoa tem uma uniquidade. Pode haver idades que ninguém tem, claro. Obrigatoriamente, em uma única pessoa, só tem apenas uma uniquidade. O que é importante você perceber é que esse conjunto aqui, que foi pego do conjunto B como parzinho, esses dois elementos aqui, ele é chamado de imagem da função. Beleza? Aqui é a minha imagem da função. Tudo bem? Bom, seguinte, então. Eu já sei o que é domínio de uma função e eu já sei o que é a imagem de uma função. Então, vamos olhar três relações aqui e verificar se essas relações são funções ou não. Então, olha só, a ideia é verificar se essas relações são funções ou não. Note o seguinte, então, o meu primeiro exemplo aqui, né? Tem uma função que está relacionando dois conjuntos, o conjunto A e o conjunto B. Perceba o seguinte, né? Para cada elemento de A, você tem um único elemento de B, tudo bem? Isso é importante, né? O que é função mesmo? Cada elemento de A precisa se relacionar com um elemento de B. Então, essa relação é função de A em B, porque você percebe que todo elemento do domínio faz parzinho com um único cara no contradomínio. Bom, mas, poxa, tem elemento do contradomínio que não fez parzinho com ninguém, certo? Mas pode acontecer isso, né? Isso não tem problema algum. O que não pode acontecer é um elemento do domínio não fazer parzinho com ninguém, legal? Então, isso é uma relação de função de A e B. Agora, olha só a relação H, né? Cada elemento do conjunto R se relacionando com o conjunto S. Note, todos os elementos do conjunto R se relacionam com S? Hum, não, né? Olha só, o elemento C está sozinho. Então, essa relação não é função. Essa relação não é função. Bacana. Agora, olha só. Você tem um conjunto T aqui e o conjunto V. Cada elemento do conjunto T está se relacionando com alguém? Ah, sim. O 4, 3 e o 8, esses números estão se relacionando com alguém. Só que qual é o problema? O 4 está relacionando com dois elementos e não pode acontecer isso, né? Um elemento do domínio da função não pode se relacionar com dois elementos do contradomínio. Então, esse caso também não é função. Bom, vejamos aqui mais um exemplo, né? Dados conjuntos A, 0, menos 1, 1, 3. E o conjunto B, 0, 2, menos 2, 6 e 9. Então, aí você tem um conjunto A, o conjunto B, 0, menos 1, 1, 3. O conjunto B, 0, 2, menos 2, 6 e 9. O conjunto imagem da função dada pela correspondência y igual a 2x, ou seja, tudo que eu estiver no domínio da função, eu vou encontrar um y que é exatamente igual a quem? A 2 vezes x, não é? Pois é. Para x igual a zero, y igual a zero, porque eu sei que 2 vezes zero é zero. Para x igual a menos 1, y é igual a menos 2, porque eu sei que 2 vezes menos 1 é menos 2. Para x igual a 1, y igual a 2. Legal. Para x igual a 3, y igual a 6. Ou seja, cada elemento do domínio está se relacionando com alguém do meu contradomínio. Legal? Bacana, né? Só que ele pede para você determinar a imagem da função. A imagem são os valores que foram pegos com um parzinho, certo? Então, a imagem da minha função F será dada por 0, 2, menos 2, 6 e são só esses elementos. Tudo bem? Tem dois exercícios aí para você se divertir, ok? Boa sorte!